Música Calma, calma, Bel Tem calma, o Veredas vê tudo Ficaram prontos Alejandro Solis Achei que combinava comigo Vivian Gostei Alejandro Solis Agora A gente só tem que morrer Morrer é fácil, Bel Difícil é o que vem agora Você vai dar pra trás? É claro que não, Bel Agora não tem mais volta É hoje, Bel É hoje A coleta do mês inteiro Mas é nossa E esse cara vai pagar Meu bem Porque eu mereço esse dinheiro Sofri por esse dinheiro Eu sei Eu cansei disso aqui Isso aqui só é romântico em filme É Nunca mais vou depender de ninguém na minha vida Tá me entendendo? Depois de hoje você não vai mais precisar se preocupar com isso, Bel Tá tudo certo Confia em mim Encontra no Beco E o Veredas Eu vou deixar ele vivo que vai ser ainda pior Ele me transformou em um monstro O monstro hoje vai acabar com ele Então Eu vou deixar ele virar Eu vou deixar ele virar E o Veredas Eu vou deixar ele virar Eu vou deixar ele virar Tchau, tchau. Enche. Enche pra gente. Quanto? Dois milhões. A coleta do mês. Trouxe a chave do cofre. Agora você vai ter que morrer. Eu já disse que essa é a parte mais fácil. Quando a gente chegar lá, eu vou fazer muita maldade com você, sabia? Não, não, não. Não tem o que fazer. Faz o teu pit stop primeiro. Depois eu vou. Leve contigo. É meu barilho. Não tem o que fazer. Você vai ter que ver. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Coo que eu vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.